Oi, oi, oi pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a saúde aqui em Portugal. Por que que eu optei em fazer esse vídeo, né? Porque eu acho importante, se você tem vontade de vir para cá, de vir morar aqui em Portugal, você conhecer um pouquinho como que as coisas funcionam aqui e dividir com vocês como que aconteceu com a gente. Nós temos plano de saúde, que é um plano que nós ganhamos a carência dele, né? Gratuitamente, durante o período de 12 meses, através de um plano que a gente fez de celular, internet e TV a cabo. E nós já precisamos, inclusive, acionar esse plano de saúde. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi acionar o plano de saúde aqui em Portugal. Através do hospital público, o Daniel já fez consultas e exames e nós já precisamos utilizar a emergência também do hospital público aqui. Então, a gente tem já a experiência utilizando tanto o plano de saúde quanto o hospital público aqui em Portugal. E é por isso que eu optei em fazer esse vídeo para dividir com vocês, contando como foi essas situações que nós passamos. Como eu já falei aqui em outros vídeos aqui no canal, o hospital público aqui em Portugal, público não quer dizer gratuito. Então, pode ser sim que você tenha que pagar por alguns procedimentos realizados no hospital público. E é claro que a gente tem aqui em casa todo mundo já o número de utente, que eu conto um pouquinho, explico, né, como que você faz para fazer o seu número de utente. Um outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para quem tiver interesse em ver depois esse vídeo. Mas vamos focar nesse aqui, depois você vai para outro vídeo. Eu acho importante começar falando a respeito da saúde pública aqui em Portugal. A gente sabe que muitos hospitais, né, estão com falta de médicos, né, então acaba tendo uma demora relativamente grande para você conseguir agendar consulta. Eu fui, né, agendar uma consulta, na verdade, para o Pietro de 18 meses e o Daniel estava com uma dor no braço e fomos orientados, né, no nosso centro de saúde mais próximo da nossa casa, de que a gente deveria ir nos primeiros dias úteis ou encaminhar e-mail. Só que eu já tinha ouvido falar que e-mail era bem difícil de conseguir agendar através de e-mail, então eu optei por ir no dia, no segundo dia útil do mês, no período da manhã, eu acho que eu fui, tipo, umas 11 horas da manhã por aí. E eu cheguei, a fila estava enorme, sem brincadeira. Eu fiquei umas três horas e meia na fila, consegui agendar a consulta do Pietro e a consulta do Daniel. Só consegui agendar do Daniel porque eu levei, inclusive, um documento com foto dele. Consegui agendar para um mês depois a consulta. Então, assim, o prazo, né, para você conseguir agendar é um prazo relativamente grande, perto do prazo que normalmente se tem quando você tem plano de saúde, né, na maioria das vezes você consegue agendar com plano de saúde consultas um pouco mais rápidas. Foi excelente a consulta que a gente teve com o Pietro, né, de 18 meses. Avaliaram tudo que tinha que ser avaliado. Foi muito parecido com a consulta de um pediatra que a gente já passou no Brasil. Validaram todas as vacinas dele, né, de acordo com o plano vacinal daqui. Me deram algumas recomendações, né, que ele já ia entrar na escolinha e tudo mais. Foi muito tranquilo. Gostei bastante das profissionais, inclusive das enfermeiras, né, que aqui as enfermeiras têm um papel muito mais presente em si na consulta do que é no Brasil. Então, é muito comum, inclusive, você fazer, você passar, você tem mais recomendações com as enfermeiras, elas olharem mais realmente você, o paciente, do que a própria médica, né, e a médica realmente só no final pra vir dar prescrições. Então, existe uma diferença do que é feito pra uma enfermeira no Brasil e do que é feito pra uma enfermeira aqui em Portugal. Isso já é a primeira diferença. Já em relação ao Dani, né, ele teve a primeira consulta, né, no caso dele foi mesmo com o médico da família, que aqui é sempre assim. Você tem a consulta com o médico da família e o médico da família que vai direcionar você pros especialistas. Então, ele saiu de lá com pedidos de exame de sangue, de urina, exame, acho que de raio-x também do braço, que ele tava com uma dor no braço. E ele direcionaram ele pros locais onde ele deveria fazer esses exames. E esses exames não eram feitos dentro do próprio hospital, né, onde ele estava, no centro de saúde, porque eram exames de rotina, né, assim, não era nada de urgência, que lá eram feitos apenas exames de urgência realmente. E aí, ele foi direcionado, ele foi nesses locais, né, conseguiu agendar, fez os exames e acho que de todos os exames, apenas um deles que não tava incluso, então é que ele teria que pagar. Lembrando que o Daniel, ele tá com autorização de residência, né, então ele não tinha mais o PB4, mas essa situação toda aconteceu com ele, ele já com autorização de residência e ele não pagou nada, na verdade ele pagou só um exame que foi feito, que se não me engano foi o raio-x do braço, a ressonância do braço, alguma coisa desse tipo e ainda assim o valor acho que foi 20, 25 euros pra fazer esse exame. Todos os demais exames, foram feitos nos laboratórios apresentando o pedido, né, que ele levou o pedido médico e ele não pagou nada por isso. Já em relação ao Pietro foi um pouco diferente, né, ele tava gripado, né, tinha entrado pra creche, quem tem filho sabe que quando criança entra pra creche começam a aparecer, as doenças parecem que brotam, né, toda hora tá doente, enfim, até adquirir imunidade, isso é super comum. Ele tava bem resfriadinho, ele tava com uma febre persistente, a gente dava remédio, né, medicava, a febre passava e depois voltava, tava com o nariz escorrendo, tava fazendo lavagem nasal, isso não melhorava, então a febre realmente não cessava e aí eu achei melhor dar um pulo com ele no hospital pra ele, pra ver, né. E aí chegando no hospital, na recepção, né, eles pediram uma identificação, eu apresentei o passaporte italiano dele, perguntei se eles queriam que eu apresentasse o número de utente, né, porque ele tem, eles falaram que não era necessário, é, passamos por uma triagem, né, o passo seguinte a gente entrou numa salinha logo em seguida, foi bem rápido o atendimento inclusive, passamos por essa triagem, uma enfermeira, ela perguntou, né, o que tava acontecendo, mediu, ele tava com febre com 38, ela já medicou, ele ali na hora, ela já deu o remédio pra abaixar a febre e nesse momento ela colocou nele uma pulseirinha com, uma pulseirinha verde com a etiqueta do nome dele, então os hospitais aqui, né, você consegue ver o nível de, de urgência realmente daquele atendimento, né, então tem o pouco urgente, é, médio urgente, enfim, até o urgente, né, que provavelmente é o vermelho e por aí vai, e é nesse momento que eles vão separar de acordo com prioridades, né, esse hospital que nós somos, ele tinha o atendimento pediátrico, então a gente já foi direto pra sala pediátrica, e é legal vocês saberem que vocês conseguem inclusive olhar através de um site ou de uma aplicação, vou deixar aqui embaixo pra vocês, vocês conseguem acessar pra olhar o número de pessoas que tem aproximadamente na espera, de acordo com a urgência, então por exemplo, você consegue ver no hospital X, na ala pediátrica, tem cinco crianças aguardando e o tempo aproximado de espera é de dez minutos, então você consegue ter essa ideia antes de você ir pro hospital, né, então enfim, só pra você ter uma noção realmente, e isso fica mostrando a todo momento na sala de espera, né, o nível de urgência, quantas pessoas já foram atendidas, quantas pessoas estão aguardando o atendimento e qual o tempo aproximado de espera pra ser atendido. Enfim, a gente passou por essa, 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 essa primeira triagem, né, onde foi colocada a pulseirinha no Pietro, e aí nós fomos pra ala aguardando realmente a pediatra nos chamar, e enfim, era uma médica pediatra, é assim que a gente foi chamado, ela examinou tudo o Pietro, né, conversou com a gente, explicou, é, disse que suspeitou um pouquinho que podia ser um problema de ouvido, pediu pra direcionar a gente pro otorrino, e aí nós fomos, né, dentro do hospital mesmo, até o otorrino, o otorrino olhou o ouvidinho do Pietro, falou que aparentemente não tinha nada, tava tudo normal, foi um atendimento bem rápido também, coisa de cinco minutos a gente saiu, chegou, ele já chamou o Pietro pelo nome, olhou o ouvidinho do Pietro, né, liberou, falou que não tinha nada, voltamos pro pediatra, ela, pra desencargo de consciência, pediu um raio-x de tórax, é, por ele ser muito novo, houve, tá, quase uma semana praticamente, com a febre que não cessava, então a preocupação dela foi grande, né, pediu um raio-x de tórax, é, fomos pra um outro setor dentro do hospital, fizemos o raio-x de tórax, aguardamos ele sair, voltamos, passamos novamente pela pediatra, que consultou que realmente não tinha nada, que tava tudo ok, aparentemente, e que era pra gente continuar observando, se passasse mais um dia, um dia e meio, e continuasse com febre alta, e a febre não abaixasse, que era pra gente voltar lá novamente. Isso tudo a gente ficou em torno de duas horas dentro do hospital, eu acho que foi uma quantidade ok, pela quantidade de pessoas que nós passamos, né, então na recepção, na triagem, a médica, o fono, a médica de novo, o raio-x da médica de novo, então pela quantidade de vezes a gente ficou nesse vai e vem, eu acho que foi uma quantidade super ok, tem ficado duas horas lá, não pagamos por nada, fomos embora pra casa. No dia seguinte a gente acordou com o Pietro com água saindo do ouvidinho dele, e continuava com febre alta, então a gente voltou lá novamente, mesmo processo na recepção, mesmo procedimento na triagem, é, novamente ele tava com febre, novamente ele foi medicado por eles lá, e colocou a pulseira. Uma outra médica nos atendeu também, esperamos dez minutos pra ser atendido, e dessa vez ela falou, olha, agora tá muito claro que ele tá com otite, olhou novamente o ouvidinho dele, confirmou que tava com otite, e ela sim, né, deu pra gente, no caso, uma receita médica pro Pietro tomar um antibiótico e pingar um remédio no ouvidinho. Então eles dão um papel pra gente, no nome do Pietro, com todas as informações dele, o nome dos dois remédios, né, a forma com que é pra ser ministrado, e nessa receita vem escrito o valor máximo que eu posso pagar naquele medicamento, a não ser que eu opte por um medicamento diferente. E com base nessa receita eu consigo comprar esse medicamento pro Pietro, né, então eu preciso ter essa receita, ainda mais que é antibiótico, preciso dela pra eu fazer essa compra. Então a gente saiu de lá com esses remédios, né, então tanto na primeira quanto na segunda vez foi dado remédio pra baixar a febre, e mais uma vez não foi cobrado nada a respeito disso, né, então finalizamos o atendimento, mais uma vez, sem nenhum tipo de cobrança no hospital público. E aí, o que que é legal falar sobre o nosso plano de saúde, né? Eu vou ser bem sincera, eu nem pensei, quando o Pietro tava com febre, em procurar um hospital particular, já veio direto na minha cabeça ir pro hospital público. Mas aí, nesse dia que isso tudo aconteceu, era um feriado, e aqui as farmácias, muitas delas fecham, não é fácil você encontrar a farmácia 24 horas. E foi aí que a gente lembrou do nosso plano de saúde, esse plano de saúde vinculado ao nosso contrato telefônico. Por quê? Esse plano de saúde, ele tem um diferencial que você pode fazer consulta médica por telefone, então você pode ligar pra eles, falar que você quer uma consulta médica, e aí o médico te liga, você explica o que aconteceu, o médico vai te orientar. A gente já usou também, vou contar como que foi esse processo mais pra frente, aqui no vídeo. E você pode ligar e pedir um médico pra ir na sua casa, a gente também já usou, também vou contar como é. E você tem a possibilidade de você pedir pra entregarem medicamento na sua casa. Então, foi isso que a gente fez, porque a gente começou a ligar em várias farmácias, e estavam a maioria fechada, isso devia ser umas oito e meia da noite. Tinha algumas abertas, mas que iam fechar às nove, então não daria tempo da gente chegar, nada desse tipo. E aí a gente lembrou desse nosso plano de saúde. O que a gente fez? Eu consegui achar uma farmácia 24 horas, que ficava longe da minha casa, ficava tipo uns 25 minutos de carro. E aí, entrei em contato com eles, liguei pra eles, ele pediu o número que tava nessa receita médica. Através desse número que eu passei pra ele, ele conseguiu entrar num sistema, ver a receita, confirmar o medicamento que a médica havia prescrito, me passou os valores. Eu paguei pra ele através de MBWay, que o MBWay é como se fosse um Pix aqui, né? Pra quem não sabe, que facilita muito o nosso pagamento. Também você tem uma chave de acesso, que a maioria das vezes é o telefone celular e cai na hora, enfim, é bem fácil de se utilizar. Então, eu paguei pra ele, ele deixou separado o medicamento e aí eu entrei em contato com o nosso plano de saúde e pedi pra eles irem ir lá buscar o nosso medicamento. E esse plano de saúde tem esse serviço que é feito gratuitamente. Então, eles foram lá, buscaram remédio, entregaram remédio à nossa casa de forma gratuita também. Já a nossa experiência, utilizando o nosso plano de saúde, né? O médico pelo telefone, eu entrei em contato com eles uma vez, porque, enfim, eu e o Pietro, a gente saiu pra passear, fomos num parque, só nós dois de casa, né? E a gente voltou desse parque, ele tava com febre, apareceram umas bolinhas na boca e na região das mãos. E eu entrei em contato com o plano, né? Falei que eu queria agendar uma consulta médica por telefone. Você tem que passar os dados e eles pedem pra você aguardar que o médico te liga logo em seguida. E foi o que aconteceu, passaram uns 20 minutos, a médica me ligou e eu expliquei tudo o ocorrido pra ela. E ela me mandou um e-mail pedindo fotos do Pietro, né? Eu encaminhei as fotos pra ela. Passaram alguns minutos e ela me ligou novamente. Aí disse que era uma alergia, me passou os medicamentos que era pra passar nele, enfim. Ela também me mandou uma receita por e-mail. E aí eu fui na farmácia, comprei os remédios e tudo mais, passei pra ela. Passados uns dois ou três dias, não melhoraram, na verdade, pioraram. E aí eu entrei em contato novamente com eles do plano, mas dessa vez eu optei em pedir um médico em casa. E aí, nesse caso, a gente paga, né? Paga um valor de 25 euros a consulta. E aí eu lembro, esse que demorou um pouquinho, assim, eu entrei em contato com eles, acho que eram umas 5 horas da tarde, o médico chegou lá em casa umas 9 horas da noite. Não foi tanto, assim, né? Pra pensar, assim, a facilidade de você conseguir que o médico se desloque até a sua casa, assim, não é muito, né? Se fosse urgência, eu deveria, óbvio, ter ido até o hospital. Então, por não ser urgência, o prazo de espera foi ok. Ele foi lá em casa, viu o Pietro, falou que realmente não era alergia. E aquilo era uma doença que é muito comum em criança aqui, que chama pé, mão, boca. Mão, pé, boca, enfim, a ordem, eu não sei exato. Mas que, enfim, é causado por vírus, que é muito comum em criança e tudo mais. Mudou completamente a medicação do Pietro, enfim. Mas foram experiências diferentes que nós tivemos a respeito disso aqui em Portugal. E quando o Pietro entrou na creche, um dia a professora virou pra mim e falou assim, nossa, você viu como é que tá a unha do Pietro? Que a unha dele tava caindo, né? Tava soltando. Aí eu falei, nossa, eu achei que tava com uma cor estranha, porque ele tinha brincado com giz, né? E aí eu fui ver, tinha várias unhas dele que tava soltando. E aí eu fui conversar com ela e contei desse episódio, que ele tinha tido pé, mão, boca. E ela me disse que era comum, inclusive, algumas crianças. Depois que tem pé, mão, boca, caírem as unhas da mão. Ela já tinha visto isso acontecer com outros alunos também. Aí, de qualquer forma, mais uma vez eu entrei em contato com o plano de saúde por telefone. Pedi pra falar com uma médica. Falei com a médica, expliquei a situação. Ela pediu fotos e ela falou que era pra passar um antifúngico na unha do Pietro. De qualquer forma e tal. E tinha que passar o antifúngico e dar uma gotinha na boca dele também. Eu acho que a gotinha... Acho que era isso, acho que era alguma coisa de tabina antifúngico. Enfim, não lembro exatamente o que que era. Mas, enfim, eu precisei comprar remédios pra dar pro Pietro por causa da unha. E aí, a receita veio, claro, no nome do Pietro. Só que o Daniel foi na farmácia comprar e passou o NIF dele. Então, os remédios aqui, quando você compra, eles... A mesma informação que vem na receita, vem colada no remédio. Então, veio o remédio, escrito o nome do Daniel, a forma com que era pra utilizar o remédio, quantos dias que era pra passar o remédio. E eu peguei esse remédio, tava utilizando no Pietro conforme a médica orientou, e mandei pra escola, pedi pra escola pra eles darem o remédio. Porque tinha que dar, acho, três dias ao dia, no horário que o Pietro tava na escola. E aí, eu mandei, né? Falei, olha, eu preciso que tenha um remédio aí, que o Pietro... Pro Pietro, tá? Por causa das unhas, ok. E aí, a coordenadora me ligou. Achei isso muito, muito, assim, diferente, né? Aí, eu falei assim, olha, você pode me mandar a receita? Porque os remédios não estão no nome do Pietro. Então, assim, ela meio que se negou, realmente, a dar o remédio, porque não tava no nome dele. Aí, eu mandei a receita e falei, olha, não, não está no nome dele, porque foi o pai que comprou. Mas aqui é receita, ó, com a indicação da médica, tudo certinho. Ela, ah, não, então tá bom. E isso, inclusive, me recomendaram que quando a gente, por exemplo, vai comprar um remédio para criança, que você coloque no NIF da criança. É pra não acontecer esse tipo de problema. E porque comentaram comigo que parece que quando é pra criança, a restrição do imposto de renda, o imposto, alguma coisa tem de diferencial. Não tenho certeza, porque ainda não passei por isso, não pesquisei se era verdade, mas, enfim, agora fica a lição de que remédios para o Daniel vai no NIF do Daniel. Remédios para o Pietro no NIF do Pietro e por aí vai. Então, isso é mais um diferencial, né? Todos os remédios que você compra aqui, eles realmente vêm com uma etiqueta com o nome da pessoa que está realizando a compra ou de quem você apresentou o NIF e já vem falando nessa etiqueta, né? A forma que é pra você tomar, então, tipo, três vezes ao dia durante uma semana. Lá já vem escrito tudo pra, enfim, facilitar pra você não se perder, né? Em relação a cada um dos medicamentos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco mais longo, mas eu acho importante compartilhar com vocês essas experiências que nós já tivemos aqui, né? De agendamento de consultas no hospital público. Esses procedimentos que nós já fizemos de telemedicina, médico em casa e esse outro serviço que a gente já utilizou do hospital, do plano de saúde que nós temos. E contar pra vocês a experiência que nós tivemos na urgência no hospital público duas vezes com o Pietro. A gente sabe que ninguém quer, né? Ter que ficar utilizando saúde pública, né? Chegar ao ponto de ter algum problema de doença pra ter que utilizar, né? Até mesmo particular. Mas eu acho que é importante a gente saber pra quando vier acontecer a gente estar preparado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, deixem aqui embaixo pra mim, nos comentários, né? Se tiverem alguma dúvida, que eu faço questão de responder assim que possível. E se você tiver interesse, a gente tem o nosso Instagram também, no arroba vamosparaeuropa. E que você também pode me mandar mensagem por lá. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.